Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Boca de capacidade, deita capote na copa Eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o tu é tu, pisa lá do corpo do pai Pisa lá do corpo do pai, do pai De trepidizinho na minha cama Joga essa rapida na minha direção, piranha